No final da tarde da última quarta-feira, o Portal Jai Notícias esteve acompanhando a festa aos 40 anos do Grupo Vieira, que foi realizada no Salão de Festas do Jomarte Atacarejo. O evento, que reuniu empresários de Alagoas e Segipe, contou também com uma edição especial da campanha de fidelidade ao Grupo Vieira. Um evento super importante, uma data memorável, histórica, são quatro décadas de muito esforço, de muito comprometimento, de muita dedicação. E não poderia ser diferente, a gente precisaria comemorar essa data tão especial com todos aqueles que nos ajudam a construir, constrói essa história com a gente diariamente, nossos clientes, nossos parceiros, colaboradores. Então, juntamos aqui todo um time, todo esse companheirismo, essa parceria de todos, nesse momento, para celebrar esses 40 anos. E a celebração desses 40 anos, ela vem com um lançamento especial, de uma campanha especial, campanha de fidelidade do Vieira Distribuidor, onde ela vai alcançar os maiores clientes de Alagoas e Segipe, que estarão aqui presentes, junto com a gente nesse evento. E o intuito é a gente comemorar os 40 anos e apresentar grandes novidades que vêm pela frente com essa grande campanha de fidelidade do Vieira Distribuidor. O sentimento é de estar contribuindo pela nossa região, pela nossa cidade, o sentimento de poder crescer. E, coincidentemente, esse ano é o ano do centenário de Arapiraca, a gente se sente inserido no processo e na história dessa cidade também, trazendo oportunidade, gerando emprego. Então, esse é o sentimento de gratidão a Deus e a esse povo de Arapiraca, que acredita e acreditou no potencial e no projeto nosso de empresas. E só somos, temos 40 anos de história e tivemos a oportunidade de crescer porque as pessoas acreditaram e deram a oportunidade. Poder comemorar quatro décadas não é fácil, né? O país, como o Brasil, com tantas dificuldades, a gente com parcerias, com clientes sólidos, com fornecedores sólidos também, nos ajudando, nos apanhando no dia a dia. Isso é motivo de muito orgulho e de grande responsabilidade poder carregar isso para a cidade de Arapiraca, aqui, para os estados de Alagoas e Sergipe. Não seríamos nada sem nossos clientes, né? Então, nada mais justo comemorar esse momento com eles, esses 40 anos, reunindo nossos maiores clientes aqui de Alagoas e Sergipe, para comemorar, traçar desafios, metas e lançar também campanhas com nossos clientes. Hoje é um dia muito especial para celebrarmos os 40 anos de luta e de vitórias e conquista do Grupo Vieira. Uma empresa que começou em 1984, como atacado de balcão. Essa de hoje a gente está no ramo de distribuição, de atacarejo. Temos uma indústria que tem a marca Tio Vieira. E hoje é um dia de celebrarmos os 40 anos. Justo no ano que Arapiraca está fazendo o setenário de Arapiraca. Então, assim, para a gente é motivo de muito orgulho estar fazendo parte dessa história bonita de Arapiraca, de uma terra empreendedora e contribuindo para o desenvolvimento da nossa terra. Foi seu Zé Preto e Dona Nenê, de terras distantes, que unidos pelo amor, seguiram radiantes. Com um sorriso em Arapiraca, o seu Zé se encantou. Pelos atos do trabalho, Dona Nenê acreditou. Em uma família que juntos poderia se firmar, sob o sol do agréstico, com amor conquistado. De Arapiraca para a moça, o destino os levou. Para o triunfo, com a fé, foi onde a vida os desafiou. Com seus filhos buscaram, os sustentam a trabalhar. Foi no engenho de rapadura que essa saga se iniciará. Arap o seu Zéารão.